Oh, 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 oh Na, 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 na Jesus, eu estou aqui em adoração Para pedir a sua benção Jesus, eu te adoro De corpo e alma e coração Eu quero estar junto a ti Em comunhão Oh, oh, oh Jesus Só pela fé posso explicar Você está num pedaço de pão Mas é só fecharem os olhos Para te sentir em oração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por tudo que tu me deste E por tudo que vais me dar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na, na Na, na Na, na, na Adoração Música e letra de Jodair Leão Cavalcante Música e letra de Jodair Leão Cavalcante